Salve galera, beleza? Sejam bem-vindos a Bom Jesus do Piauí BR-135, mais um trecho da nossa viagem Estamos chegando aqui agora na cidade de Bom Jesus Faltar 15 para 5 da tarde, pessoal 1110 km rodado hoje Daqui para Fortaleza ainda falta aí uns 1200 mais ou menos Até o nosso destino lá Cidade de Bom Jesus, no Piauí Passei aqui já algumas vezes, né? Mas já faz... A última vez que eu passei aqui faz 6 anos atrás Não tenho nem lembrança assim da cidade Como que era, né? E também eu nunca gravei aqui a primeira vez Antigamente eu não fazia vídeo quando eu viajava Mas eu já passei aqui Passei há 6 anos atrás a última vez E já passei muitos tempos atrás também Uns 20 anos atrás, mais ou menos Baletona ali na lombada Valetão ali depois da lombada Fica raspou o bico do carro Eu passei devagar Gasolina aqui é 6 e 6, pessoal Gasolina comum Nessa região aqui O chicote estrala, hein? A gente que é acostumado lá em São Paulo Lá pagar 5 real 4 e pouco Aqui é bem mais caro Nessa região aqui do Piauí Bom Jesus do Piauí Plaquinha ali da entrada da cidade Trechinho curto aqui, né? De perímetro urbano Aqui que a gente passa na BR Mas a cidade é grande Você vê porque Tem bastante loja Até de máquina agrícola Aqui A cidade deve ser bem desenrolada Aqui passa um rio Não sei qual é o nome Que não tinha placa E é isso aí, pessoal Mais um trechinho aí Da nossa viagem aí De São Paulo Até Beberibe Vamos rodar mais um pouco aí Pra gente Rodar até escurecer Pra gente poder procurar um cantinho aí Pra dormir Agora vai dar Volta 10 pra 5 Ainda dá pra rodar bastante ainda Pra adiantar a viagem Porque senão A gente não rodou nem a metade ainda do Desse último trecho aí De voar o paraíso Pra Fortaleza A gente vai rodar um pouco mais Quando for amanhã Vai ficar puxado Aqui é outra placa Já de saída Já do Trecho aqui de Bom Jesus Abraço aí, pessoal Fiquem todos com Deus aí Até o próximo vídeo Tchau 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 Tchau